A Marcha da Banda Santa é uma composição minha, com dois amigos que me ajudavam, o Nelinho e o Tião Mafioso, que já tá no outro lado. Um troca o papel, o outro troca o laço, entre com a música e a letra. E a música é assim, ó. A Banda Santa chegou, pede passagem, não parecia a cana. A Soléica é brincar, tá no bairro que é mesmo uma beleza, nossa Santa Teresa, quem quiser pode chegar. Pode chegar, tenha certeza, felicidade, glória Santa Teresa, pode chegar, tenha certeza, felicidade, glória Santa Teresa, chegou.